Olá, eu sou Carolina Sardá e hoje eu vou te contar um pouco sobre a trajetória da direção de cinema feita por mulheres. Vamos fazer uma viagem no tempo e conhecer algumas das pioneiras que ajudaram a moldar a sétima arte. Ah, e fiquem ligados até o final porque tem presente esperando por quem gosta de cinema. Bora nessa? Zé, pode rodar nossa vinheta. Vocês já ouviram falar de Alice Guy Blachet? Alice foi uma verdadeira precursora na indústria cinematográfica. E mesmo que muitos não saibam, ela foi a primeira mulher a dirigir um filme. Sua jornada começou lá nos primórdios do cinema. Em meados de 1895, quando ela foi contratada para trabalhar como secretária de um inventor e engenheiro francês, Léon Galmont. Nessa época, o cinema ainda estava engatinhando. Fabricantes de todo o mundo competiam para criar as melhores câmeras e sistemas de projeção. Mas foi Alice quem enxergou além. Enquanto os filmes eram basicamente registros da vida cotidiana, ela viu ali uma oportunidade para contar histórias. Foi assim que em 1896, Alice pegou emprestado uma câmera e reuniu alguns amigos. Foi então que eles gravaram um filme de ficção chamado A Fada do Repolho. A história simples de um casal que almejava ter um filho se tornou um sucesso enorme, colocando Alice no radar da Galmont, que a nomeou chefe de produção de seus filmes. Ao longo dos anos seguintes, Alice acumulou inúmeras funções, escrevendo, dirigindo e até atuando em filmes produzidos pela Galmont. Seu talento a levou a dirigir mais de 100 filmes e a ganhar inúmeros prêmios, incluindo um prestigiado reconhecimento em 1905. Em 1910, ao perceber que o estúdio Galmont não estava sendo totalmente aproveitado, Alice viu uma grande oportunidade. Ela decidiu alugar uma parte do estúdio e fundar a sua própria produtora, a Solax Company, o que a tornou simplesmente a primeira mulher a dirigir um estúdio cinematográfico. Sob sua liderança, a Solax ganhou um grande destaque na mídia e abordou questões sociais muito importantes, desde a desigualdade de gênero ao racismo. Ela também escalou mulheres a interpretarem papéis importantes e poderosos em seus filmes. Além disso, ela se tornou a primeira a formar um elenco totalmente composto por artistas afro-americanos. Alice foi uma visionária à frente de seu tempo, mas, infelizmente, sua carreira foi interrompida por uma série de desafios, incluindo a eclosão da Primeira Guerra Mundial e alguns problemas financeiros. Apesar da sua enorme importância para a história do cinema, Alice Guy Blasier foi praticamente esquecida durante décadas e seus créditos muitas vezes foram atribuídos erroneamente a outros. Mas seu legado é inegável e seu nome está gravado como a primeira mulher diretora e uma verdadeira pioneira da sétima arte. Agora que você já sabe quem foi a primeira mulher na história do cinema internacional, chegou a vez de falarmos sobre as mulheres a serem pioneiras no cinema brasileiro. Olha, eu vou te contar, é muita história para ser resgatada, hein? Então, por favor, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. Prometo que tem uma surpresa te esperando no final do vídeo. Agora voltando para a história das diretoras de cinema no Brasil. Os primórdios do cinema brasileiro são uma verdadeira incógnita. Muitos dos filmes produzidos naquela época simplesmente desapareceram, assim como muitos dos registros de atores e atrizes. Mas aí entrou em cena o movimento feminista no cinema brasileiro, que fez um verdadeiro resgate histórico das primeiras diretoras brasileiras. Cléudy Verberena, Carmen Santos e Gilda de Abreu. Eu vou te contar a história das três. Bom, vamos começar com Cléudy Verberena. Primeiro, que o seu nome de batismo não era esse. Mas sim, Jacira Martins de Silveira. Cléudy é considerada a primeira mulher a dirigir um filme no nosso país. Imagina só isso lá em 1931. O filme dela, O Mistério do Dominó Preto, marcou época, mas infelizmente foi sua única obra. Junto com o marido, ela montou uma produtora chamada Épica Filme. E foi nessa produtora que ela botou a mão na massa. O filme em questão atraiu bastante atenção. Afinal, era dirigido por uma mulher, o que era bem raro naquela época. Cléudy não só dirigiu e produziu o filme, como também atuou nele. O filme não fez o sucesso esperado, porque os exibidores preferiam os filmes americanos, que davam mais lucro naquela época. Com isso, os prejuízos foram enormes e Cléo acabou se afastando do cinema. Ela faleceu em 6 de outubro de 1972, aos 63 anos de idade. E o mais triste é que sua única obra como diretora e atriz foi perdida para sempre. Realmente uma grande perda para a história do cinema brasileiro. Agora é a vez de falarmos de Carmen Santos. Carmen nasceu em Portugal, mas veio para o Brasil ainda bem novinha. E você sabia que ela foi uma das atrizes mais importantes do cinema brasileiro nos seus primórdios? Pois é, um verdadeiro ícone. O primeiro papel dela como atriz foi lá em 1919, no filme Urutau. E já foi logo como protagonista. Na época, ela até afirmou que esse foi o primeiro filme que ela assistiu no cinema. Isso porque ela era tão pobre que não tinha condições de ir ao cinema com frequência. Mas depois desse, ela não parou mais. Além de atuar, Carmen também se aventurou na produção. Em 1929, ela foi estrela do filme Sangue Mineiro, dirigida por Humberto Mauro. Em 1931, ela arrasou em Limite, o primeiro filme de Mário Peixoto. E com a chegada do cinema sonoro, ela se juntou com Humberto Mauro e Antônio Seabra e fundaram a Brasil Vox Filmes, que depois mudou para Brasil Vita Filmes. Com Humberto Mauro, eles produziram mais três filmes. Favela dos Meus Amores, Cidade Mulher e Argila. Dos três, só o Argila resistiu ao tempo. E olha só que demais, ela não só roteirizou, produziu e dirigiu o filme, como também atuou nele. As filmagens foram de 1941 a 1948. Mas infelizmente o filme acabou sendo um fracasso de bilheteria. E também acabou se perdendo com o tempo. Carmen faleceu em 24 de setembro de 1952, aos 48 anos, vítima de um câncer. Mas ela deixou um legado. Ela foi mais um grande destaque na história do cinema nacional. E agora nós vamos falar sobre Gilda de Abreu. Ela nasceu na França, mas veio para o Brasil aos 4 anos de idade. Em 1936, já casada com Vicente Celestino, fez sua estreia no cinema com Bonequinha de Seda, dirigida por Oduvaldo Viana. O filme foi um grande sucesso e alcançou exibições em diversos países, como a Argentina, Chile, Portugal e Uruguai. Durante a década de 40, Gilda iniciou sua carreira na escrita de radionovelas. Em 1945, embarcou no projeto O Ébrio, que se tornaria um dos grandes clássicos do cinema brasileiro. Antes de chegar às telonas, O Ébrio foi uma peça teatral. Gilda dirigiu o filme, com seu marido auxiliando no roteiro e protagonizando a obra. Após o lançamento de O Ébrio, em 1946, Gilda produziu Pinguinho de Gente, considerado o maior lançamento da Cinedia, um dos estúdios de cinema do país na época. Apesar das expectativas, o filme não obteve sucesso crítico e nem das bilheterias. Seu próximo projeto seria Coração Materno, onde, além de dirigir, ela também atuou ao lado do marido. Entretanto, após o fracasso de Coração Materno, Gilda decidiu se afastar da atuação e produção de filmes. Passou, então, a se dedicar à escrita de romances, novelas radiofônicas e a contribuir com roteiros para o cinema brasileiro. Um de seus romances, A Mestiça, escrito em 1944, foi adaptado para o cinema nos anos 70. Em 1977, Gilda realizou um documentário em formato curta-metragem chamado Canção de Amor, em homenagem ao seu marido. Falecido em 1968. Gilda faleceu em 4 de junho de 1979, aos 74 anos de idade. E agora nós vamos falar sobre a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem na América Latina. Em 1984, Adélia Sampaio fez história em ser a primeira mulher negra a produzir um curta-metragem na América Latina. Esse marco foi alcançado com Amor Maldito, um filme que ousadamente abordou a complexidade de um romance entre duas mulheres, Fernanda e Sueli, em meio a uma trama repleta de tragédias e preconceitos. Apesar da qualidade da obra, enfrentou uma situação lamentável. Adélia teve que tomar uma decisão difícil, concordando em classificar o filme como pornô para que pudesse ser exibido apenas em oito cinemas em São Paulo. Inacreditável, não é mesmo? Mas Adélia não parou após Amor Maldito. Ela também dirigiu outros dois longas-metragens documentários, Fugindo do Passado, de 1987, e AI-5, O Dia Que Não Existiu, de 2001. Este último em colaboração com o jornalista Paulo Marcum. Além de dirigir, Adélia também teve participação como produtora de alguns filmes, como Parceiros da Aventura, de 1980, Ele, Ela, Quem, de 1980, e O Segredo da Rosa, de 1974. Aos 80 anos, Adélia segue produzindo documentários e participando de diversas atividades pelo país, onde suas obras são amplamente discutidas e exibidas em todo lugar. Uma baita inspiração! Voltando para a história, na linha do tempo mais recente, depois da Adélia, tivemos que esperar 34 anos para outra mulher negra se destacar na produção de um longa-metragem, de ficção individualmente. Viviane Ferreira quebrou esse tabu com o filme Um Dia com Jerusa, lançado em 2020. E no mesmo ano, Viviane foi eleita presidente do Comitê Brasileiro de Seleção do Oscar. Apesar dos avanços sociais, ainda há um longo caminho para se percorrer na igualdade de gênero no cinema, principalmente no cinema brasileiro. Em 2016, apenas 17% das obras audiovisuais foram dirigidas por mulheres, conforme dados da Ancine. Mas mesmo com essa disparidade, 50% dos filmes de maior bilheteria do Brasil são dirigidos por mulheres. Quem trouxe essa informação foi Laís Bodansky, uma cineasta referência no cinema nacional, e que trouxe essa informação durante uma masterclass sobre a sua trajetória artística na Universidade de Sorbonne. Enfim, a jornada das mulheres na indústria cinematográfica não foi fácil como em muitas áreas. No entanto, grandes cineastas continuam deixando sua marca e fazendo história. E agora, pessoal, chegou aquele momento que eu prometi lá no comecinho do vídeo. Um presente para quem gosta de cinema. Estou muito feliz em compartilhar com vocês essa parceria incrível com a Filmica. Um streaming brasileiro que oferece uma seleção impressionante de filmes de todo mundo, desde produções independentes e autorais, até clássicos restaurados e lançamentos inéditos de grandes festivais. É simplesmente uma seleção com zero defeito, sério. E o mais legal é que quase metade dos filmes disponíveis na Filmica são realizados por mulheres. É uma proporção bem acima da média. E mostra o compromisso da plataforma em destacar o trabalho feminino no cinema. Sem contar que existe uma categoria exclusiva de filmes dirigidos por mulheres. E agora o presentão, né, minha gente? Ao usar o meu cupom CAROL20, você garante um desconto especial de 20% na sua assinatura do plano anual. Isso significa que você terá acesso a esse conteúdo cheio de diversidade por apenas R$8,00 na mensalidade. Mas aproveita, tá? Que o meu cupom só vai até dia 30 do quadro. Bom, galera, era isso. Chegamos ao fim de mais um episódio de Mulheres na História. E dessa vez você conheceu a trajetória das mulheres no cinema. Espero muito que vocês tenham curtido. E se você não deixou o like lá no início do vídeo, não esquece de deixar agora, que ajuda bastante na divulgação do canal. Se inscrever se você ainda não é inscrito. Ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade por aqui. E, claro, compartilhar esse vídeo com algum amigo seu. E caso você queira apoiar o canal ou o projeto Mulheres na História, no link na descrição tem o meu apoia-se pra você poder contribuir com o meu trabalho e também com o Pix. E não se esquece de aproveitar esse descontão da fílmica, viu? Tenho certeza que você vai assistir filmes que vão te fazer refletir a sociedade em que a gente vive e enriquecer sua cultura enquanto prestigia talentos femininos da sétima arte. Agora, vou encerrando por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho